A chuva segue com estragos no oeste catarinense também, e eles sentiram muito mais por lá do que nos últimos tempos, né? O Jovan Petri vem ao vivo para atualizar informações. Jovan, situação um pouco mais dramática do que a de ontem por aí? Olha, sim, Polito, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. Nós estamos neste momento em Águas de Chapecó, cidade que fica a cerca de uma hora de Chapecó, e o Roberto Bortolans vai mostrar para a gente, até para a gente ter noção de como a água aqui do Rio Chapecó está se elevando a cada momento. Pela parte da manhã, nós estivemos com um carro caminhando lá próximo àquela casa amarela, lá ao fundo. Olha só o quanto a água já aumentou de volume nesses últimos tempos, nessas últimas pelo menos três horas, três, quatro horas. Ou seja, o que está acontecendo agora? Muita gente está pegando as coisas de dentro de casa, carregando em caminhões, está carregando em carros e levando para lugares mais altos aqui do município. Até porque, de acordo com a defesa civil aqui do município, a previsão é de que a água se eleve ainda mais. Nós estamos aqui num ponto, num gramado, próximo à Igreja Matriz, e é esse cenário que a gente vê aqui no município, mas também vê aqui numa cidade ao lado, chamada São Carlos, onde nós estivemos de manhã, tem o Balneário de Pratas, que é um ponto turístico aqui da região, e lá pelo menos 60 famílias tiveram que sair das suas casas e estão sendo abrigadas em um ginásio de esportes. Até porque, como eu disse há pouco, a expectativa é de que a água ainda se eleve. Lá em São Carlos, que é o rio que passa, é o rio Uruguai, está bem alto, está perigoso, e muita gente também lá está preocupada quanto a essa situação. O Corpo de Bombeiros, o município de São Carlos, já foi até lá, retirou algumas famílias que estavam ilhadas, outras não queriam sair, mas foram obrigadas a sair de suas casas. Ou seja, é um trabalho que vai ser frequente a partir de agora, até porque aqui para a região oeste do estado de Santa Catarina está prevista mais chuva. hoje à noite e também amanhã, e possivelmente no domingo nós poderemos ter sol. Agora, neste momento, não chove, mas o clima é muito abafado, um mormaço muito forte, está bem quente, até a gente ver outras pessoas andando aqui de canoa, tentando tirar coisas de casa, enfim, aquela moça, aquele homem. Ou seja, é esse o cenário, Polito, que a gente vê aqui. É esse o cenário. Aqui ao lado também tem outras pessoas que estão retirando pelas caminhonetas, os móveis de dentro de casa, sofá, cobertor, colchão, cama. Ou seja, tirando antes que a água, ela se eleve a água dos rios, tanto o Chapecó quanto o Rio Uruguai, elas continuem se elevando. Polito. Obrigado, Giovan, atualizando informações direto da região oeste de Santa Catarina, que também sofre reflexos duros dessa chuva muito volumosa. Obrigado. Obrigado.